O que é a partícula em uma caixa rígida? Em que região é mais provável encontrar essa partícula, supondo que ela está no estado fundamental? Eu vou desenhar aqui a densidade de probabilidade, aqui, entre 0 e A. O desenho gráfico da densidade de probabilidade nos mostra claramente em que ponto a densidade de probabilidade é máxima, que é no ponto X igual a a sobre 2. Aproveitando disso, qual é a probabilidade de eu encontrar essa partícula no intervalo? Agora eu vou falar de probabilidade mesmo, né? Intervalo de largura 1 centésimo de A em três posições diferentes. X igual a 0, X igual a 0,25A e X igual a 0,5A. Eu estou querendo calcular a probabilidade de eu encontrar essa partícula no intervalo centrado na posição X igual a 0,5A e de largura 0,01A. Eu poderia calcular a integral de 0, desde X igual a 0,495A até X igual a 0,505A dessa função. Isso está correto. Mas será que eu não consigo encontrar um resultado bom sem fazer essa integral? Basta multiplicar a densidade de probabilidade no ponto X igual a 0,5 pela largura, pelo intervalo. Por que isso? Esse intervalo é tão pequenininho que a diferença entre isso e a integral é muito pequena. Então não vale a pena fazer essa integral. 0,01 multiplicado pela densidade de probabilidade P de X igual a 0,5A. E quanto vale a densidade de probabilidade P em X igual a 0,5A? Lembre-se que isso aqui é o gráfico da seguinte função. P de X igual a 2 sobre A seno ao quadrado de PX sobre A. E quanto vale essa função quando X for A sobre 2? 2 sobre A. Porque quando X é A sobre 2, substitua X por A sobre 2. O A desaparece, fica o seno ao quadrado de P sobre 2, que é 1, sobra o 2 sobre A. Expresso em percentagem, quanto dá isso? 2%. A mesma pergunta feita para X igual a 0,25A. A essa altura todo mundo já descobriu como é que faz, né? A única dificuldade é a gente encontrar quem é o valor de seno ao quadrado de PX sobre A quando X for 0,25A. Mas isso aqui, 0,25A é 1 quarto de A. A sobre 4. O A desaparece, fica P sobre 4. Qual é o seno de P sobre 4? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado dá 1,5. 1,5 vezes 2 sobre A dá 1 sobre A. Então é essa mesma conta, só que aqui é 1 sobre A. Então vai dar a metade desse. E o primeiro deles? É 0. Claro que se eu fizer a integral, não vai dar 0, mas vai dar um número muito pequenininho. Um número proporcional a esse 0, enfim, um número que é tão pequeno que aqui, nessa aproximação, a gente está tomando 0. Se eu perguntar a você qual é a probabilidade de encontrar essa partícula na metade central da caixa. A probabilidade de encontrar a partícula X entre A sobre 4 e 3A sobre 4. Como é que a gente faz esse cálculo? Aqui eu tenho que calcular a integral mesmo. Como é que vai ser, então? E aí a gente fica com essa integral na mão para calcular. Agora essa integral aqui, como é que se faz? É uma técnica, né? Você usar uma identidade trigonométrica. Agora a gente vai fazer essa integral. Então eu vou substituir aqui. Aí eu vou ter duas parcelas. Uma parcela que é a integral de meio. Eu vou botar esse fator meio na frente de todo mundo já, vai? Esse fator meio eu vou puxar para frente, vai ficar 1 sobre A. A primeira integral dá quanto? A sobre 2. A integral da função constante 1 é simplesmente a diferença entre os extremos do intervalo. 3A sobre 4 menos A sobre 4, 2A sobre 4, A sobre 2. Menos, aí tem a integral do cosseno. Qual é a integral do cosseno? Qual é a função cuja é a derivada da cosseno? É o seno. Mas toma cuidado que tem uns fatores aqui que eu tenho que acomodar, né? Então isso vai dar menos o seno de duas vezes esse argumento. Mas quando eu derivo esse seno, vai dar o cosseno, que tem que estar lá. E aí vai dar, regra da cadeia, 2π sobre A na frente. Eu tenho que consertar isso. Tenho que botar o A sobre 2π aqui fora. Isso calculado entre os limites de integração. Vamos substituir, então, x por 3A sobre 4. Isso vai dar, o A desaparece. Dá seno de 6π sobre 4. Quanto é que é o seno de 6π sobre 4? Menos 1. Seno de 6π sobre 4 dá menos 1. Então isso aqui é menos 1, menos... Agora vamos ver o que dá isso quando x for A sobre 4. Então o A morreu. 2π sobre 4. π sobre 2. Quanto é que dá o seno de π sobre 2? Menos 1, menos 1. Ou seja, esse termo aqui é menos 2. Tem um sinal de menos aqui na frente. Tem um fator de A que está em todo mundo. E tem um fator de 2 que está em todo mundo. Então eu vou escrever isso assim. π é da ordem de 3, né? 1 meio mais 1 terço. Um pouquinho mais do que 1 terço. 1 meio mais 1 terço. Vamos somar essas duas frações. Multiplico por 3 dá... 3 mais 2 dá 5 sextos. É 0,80 mais ou menos, é? 80%. Então a probabilidade de encontrar essa partícula no intervalo... Esse intervalo que eu estou achurando é 80%. O que faz todo o sentido do mundo se você olhar para a densidade e probabilidade da qual a gente partiu. É 0,80 mais ou menos, é? 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 É 0,80 mais ou menos, é?